O número de vagas para cursos de medicina no país aumentou e as faculdades e os estudantes vão passar por avaliações feitas pelo Ministério da Educação. A ideia é garantir a qualidade do ensino. Já foram autorizados e estão em funcionamento este ano no país 50 cursos de graduação em 45 municípios. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Segundo ele, antes do Mais Médicos, havia 213 cursos em 13 municípios. Com a ajuda do programa, a média do número de vagas nos cursos de medicina subiu de 0,8 para cada 10 mil habitantes em 2012 para 1,13 vagas em 2013, média próxima de países como Inglaterra e Austrália. As novas vagas foram abertas principalmente em regiões que apresentavam poucos profissionais dessa área. O aumento do número de vagas é decorrência basicamente do programa Mais Médicos, que mudou a forma de criação de faculdades de medicina no Brasil, determinou, em primeiro lugar, uma regionalização que contemple também o interior do país, que era muito desprovido, e orientou também algumas prioridades na formação. O número de vagas para professores também aumentou. Foram criadas 880 vagas só em 2015. Desde a criação do programa, em 2013, já foram criadas 2.294 vagas de docentes. De acordo com o ministro, o conceito mínimo para aprovação de um curso de medicina é de número 4, numa escala que vai de 0 a 5. Para garantir a qualidade desses cursos, o Ministério da Educação vai fazer uma avaliação anual da estrutura oferecida pelas instituições de ensino. Os estudantes também serão avaliados, tanto aqueles que estão começando o curso, quanto aqueles que estão perto de se formar. A avaliação anual da estrutura dos cursos começa em março do ano que vem, e os estudantes que estiverem cursando o segundo, quarto ou sexto ano de medicina também serão avaliados. Vai ser norma isso. A partir do ano que vem, todas as faculdades de medicina do Brasil, novas, antigas, tradicionais, bem conhecidas, desconhecidas, vão ser visitadas. E, além disso, todos os alunos de medicina, todos os cursos de medicina, terão uma avaliação da formação dos alunos no segundo, quarto e sexto anos da graduação. Ou seja, se estiver havendo problemas na formação do aluno, eles vão ser detectados logo. Então, não vai se esperar o aluno estar formado para depois dizer, ah, houve uma formação ruim. O objetivo dessas avaliações, segundo o Ministro da Educação, não é fechar cursos, e sim, deixá-los cada vez melhores. A instituição será solicitada corrigir-se, dependendo do volume da falha, então medidas terão um volume diferente. Mas o objetivo disso é pedagógico, o objetivo não é punitivo. Nós não queremos fechar nenhuma faculdade no Brasil. O que queremos é que todas estejam funcionando bem. Ainda segundo o Ministério, o governo passou a exigir para que, para cada vaga aberta no curso de medicina, outra vaga seja aberta nas residências pelas instituições de ensino. Obrigado. 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 Obrigado.